Uma parte aí pro deputado Kim Kataguiri, muito obrigado. Muito obrigado, deputado Alexis Fontaine, que voluntariamente, espontaneamente me concedeu o aparte, sem ser provocado. Primeiro, colocar aqui que tenho um grande respeito e considero um amigo o deputado Igor Timon, grande parlamentar desta casa. Mas também defender um posicionamento aqui favorável ao relatório do deputado Lucas Gonzalez, pelo fato de que nós já tivemos no Brasil uma experiência dessas que fracassou miseravelmente, isso não especificamente para um setor, mas para todos os setores, que foi o Plano Sarney. Basicamente, o que nós tivemos foi, claro, que não no mesmo nível do que está se colocando no projeto, num nível muito mais grave ou num nível muito mais gravoso, mas um congelamento de preço, um tabelamento de lucro, o que gerou a absoluta escassez dos produtos nas prateleiras, isso está ainda na memória recente do brasileiro. E não faz o menor sentido nós repetirmos uma política pública que já fracassou historicamente no Brasil e está fracassando agora na Argentina, com o congelamento de preço e com o congelamento também, e impedir demissões e congelamento de salário dos funcionários, num acordo com o governo da Argentina, com as empresas. Mas trazendo especificamente para o projeto, a partir do momento em que você tabela o lucro ou limita o lucro de uma empresa, de um aplicativo, de um setor que é extremamente competitivo, nós sabemos que até na briga de mercado que se tem hoje nos aplicativos, muitas vezes as empresas diminuem o próprio preço, entregam o serviço a preço de custo ou mesmo até tem prejuízo justamente para conseguir ganhar mercado, e esse é um mercado cada vez mais competitivo, nós temos cada vez mais aplicativos, não é mais como no início que havia apenas um. E nesse momento você ter esse tabelamento primeiro, você diminui a concorrência entre os aplicativos, de quem vai conseguir seguir esses parâmetros, quem não vai conseguir, diminuindo a concorrência, evidentemente você diminui a qualidade do serviço, você aumenta o preço. Então, senhor presidente, eu queria pedir aos colegas e pedir licença também à vossa excelência, já que não sou membro dessa comissão e estou utilizando a palavra aqui gentilmente, espontaneamente concedida pelo deputado Alexis Fontaine, de pedir o voto dos pares, de pedir o voto dos colegas do Democratas, dos outros partidos, para que nós possamos aprovar o relatório do deputado Lucas Gonzalez e encaminhar a nossa economia para os rumos que já vêm sendo desenhados aqui por este parlamento, pela agenda comandada pelo presidente Rodrigo Maia, e também pelo próprio presidente Jair Bolsonaro na parte econômica, o ministro Paulo Guedes, de abertura de mercado, de aumento de concorrência. Acho que se nós fôssemos discutir algum ponto em relação aos aplicativos de transporte, seria como facilitar para que mais aplicativos do tipo surjam, para que haja mais concorrência, para que o preço seja ainda menor e para que seja ainda mais competitivo. Eu devo lembrar e, aliás, lamentar aqui, que lá na cidade de São Paulo, aliás, o deputado Eli sabe bem, a briga em relação aos aplicativos de transporte foi grande. Foi, aliás, o motivo pelo qual o Movimento Brasil Livre rompeu com o então prefeito João Dória, quando o prefeito João Dória queria regulamentar a questão dos aplicativos de transporte, traindo o próprio discurso que se dizia liberal, o Movimento Brasil Livre rompeu com o então prefeito. E o vereador do movimento e também do nosso partido, o deputado Eli, o vereador Fernando Holliday, inclusive foi atacado por corporações, por sindicalistas ali de corporações de táxi, tomou ovada, apanhou, tomou voadora, paulada, enfim, para defender o uso, o funcionamento desses aplicativos na cidade de São Paulo. E isso foi muito, evidentemente, muito apoiado pelos motoristas dos aplicativos, que, claro, que apoiavam a causa porque encontraram no aplicativo uma alternativa de emprego num momento de crise. Agora, eu lamento que o Brasil tem um sentimento tão corporativista que hoje esses mesmos motoristas agridam e ataquem, parte dos motoristas agridam e ataquem os parlamentares, que, como eu, como os deputados do Partido Novo e de outros partidos, hoje se colocam a favor do relatório do deputado Lucas Gonzalez. Ou seja, os mesmos que defenderam a própria existência desses motoristas, a própria possibilidade desses aplicativos de transporte funcionarem, os que sempre foram favoráveis, agora sendo criticados por esses motoristas que nem profissão teriam, que nem emprego teriam, não fosse a existência, não fosse a luta política pela existência desses aplicativos. Então, colocar o posicionamento absolutamente favorável à existência dessa alternativa, principalmente num momento de crise, principalmente num momento de desemprego, e lamentar que haja hoje esse sentimento corporativista transmitido até para as tecnologias e para as profissões que deveriam ser disruptivas, como tão alardeado no debate público. Obrigado, presidente. Obrigado.